Música Por que que trabalho não pode ser uma coisa tão gostosa quanto brincadeira, hein, Mioquias? É porque, enquanto eu tava brincando, você era a maior diversão, sabe? E agora eu tenho que arrumar toda essa bagunça e dar um maior trabalhão. Ai, Mioquias, que choque. Ai, menina, nem me fale, viu? Minha chaleira também tá uado por agudó. Ai, parece que um furacão passou por aqui. E eu vou ter muito mais trabalho do que você, viu? Ah, mas dar mais trabalho não seja por isso, Mioquias. Mioquias, se você quiser, a gente pode trocar. Eu posso arrumar a sua chaleira e você pode arrumar o quintal. Ai, Turuteia, para de reclamar, vai, para. Chato ou não, o trabalho precisa ser feito. Então, me dá licença que eu vou fazer o meu. Fui! Será que a Mioquias tá certa? Chato ou não? O trabalho precisa ser feito. Ai, bora trabalhar. Vamos limpar o quintal, vamos lá. Lá, 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 quintal. Limpa, 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 limpa. Nossa, o que é isso? Bicho morto? O que é isso? O que é isso? Tá cheirando aqui? O que é isso? Vem, tá aqui. O que é isso? Ai, que nojo, credo. É a meia do Ludovico. Eca, vou jogar fora. Não, não faça isso. Não dá isso aqui. Tá maluca, Turuteia. Olha, eu até devia te agradecer porque você achou a minha meia da sorte, mas... Mas você ia jogar no lixo, então não merece agradecimento. Olha as bolas. Ah, Ludovico, vai guardar esse negócio, vai, fedido, credo, moleque. Tá, tá, eu vou... Não, eu não posso guardar, não. Eu só posso guardar depois que acabar o jogo. Isso sim, aí sim. É sim, jogo. Como que jogo? Em que mundo você vive, Turuteia? Hoje é a grande final entre gafanhotos verdes, futebol clube, contra os piolhos miúpes. É um jogaço hoje. E? E daí que tem uma tradição. Toda final de campeonato eu tenho que ouvir o jogo na rádio do quintal e segurando a minha meia da sorte. Ó, ó, ó. E você acha sinceramente que por causa disso eles vão vencer o campeonato? Ué, sempre deu certo. Sempre funcionaram as bolas. Ai, tá bom, Ludovico, então faz o seguinte, pega essa meia e vai guardar. Vai sobre aqui, vai sobre aqui, vai sobre aqui. Tá, tá, eu vou, eu vou, eu vou, já tô indo, já, já tô indo. Olha a bagunça, olha a bagunça. Gafanhotos verdes, gafanhotos verdes. Gafanhotos verdes. Gafanhotos verdes, espera. Ai, que, o que foi? Ludovico. E agora? É, não sei se você reparou, mas ó, o quintal está uma bagunça. O quinto... É. E? E? Eu não sei se você reparou, mas ele está uma bagunça porque a gente estava brincando, você colaborou com a bagunça. Ah, sei. E? Nossa, vai dar um trabalhão, arrumar todo o quintal, fazer faxina. Vai, vai dar um trabalhão, acho que vai dar muito trabalho mesmo, não é o momento. É, mas eu tenho absoluta certeza que juntinho, isso, a gente vai conseguir organizar tudo. É isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é unidos. É unidos. Unidos venceremos. Isso. Como um time. Como um time. Como um time. Ah, isso aí. É, gafanhotas verdes, gafanhotas, gafanhotas. Isso, vamos, gafanhotas. Olê, olê, vamos, 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 Limpa, 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 vai, chuta, vai, 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 rapidinho, rapidinho. Isso, vai, vamos limpando. Atchim, atchim. Uau, nossa, que bagunça, né? É impressionante. A nossa capacidade é um talento para tal, para fazer bagunça. Vamos, vamos, vai, chuta, 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 ai, presta atenção no jogo. Nossa, tem tanta coisa aqui que eu nem sabia que existia, tipo esse papel aí, que é esse papelzinho, né? Que que é esse papel aqui? Ué, papelzinho amarelinho que eu nunca tinha visto. Que que é isso aqui? Ah, 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 ah. Pá, 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 pá. Que que foi isso? Você tá falando comigo, Doroteia? Obrigada por perguntar. Vem cá, olha isso. O que foi? Esse papelzinho é da Inútil Fábrica de Inutilidades. Inútil Fábrica de Inútil o quê? A Fábrica de Inutilidades. Nossa, Ludovico. Ludovico, aquela fábrica que faz os melhores produtos, os mais maravilhosos do mundo. Os melhores... Ah, tô lembrado. É aquela fábrica que fez aquele seu bambolê quadrado, né? Nossa, é útil, hein? Que coisa útil, boa! Que produto, hein? Pois é, olha, tá escrito aqui O primeiro consumidor que entrar no site da fábrica e desvendar os três super enigmas vai ganhar um incrível kit com produtos inúteis exclusivos! Nossa, nem imagino que produtos serão esses, não é? Eu quero, eu quero! Vamos entrar no site, vem! Vamos entrar no site, vem! Você tá maluca? Você não falou que tinha que fazer? Um monte de faxina! Olha aí quanta coisa bagunçada, e a faxina? A faxina? É! A gente faz depois com bastante determinação Faz depois, faz depois, pode ser, a gente faz depois, então beleza, beleza Então vou entrar no site, deixa eu ver aqui Colocar a senha cor de rosa Aqui o primeiro enigma, eu vou ler, ó Fala, beleza, é isso aí Posso ser grande ou pequeno Não sou redondo nem quadrado Não sou redondo nem quadrado Mas para me usarem, preciso ser quebrado Deixa eu pensar Você sabe o que que é, Aldo Vico? Chuta! Chuta! Chuta essa... Ai, caramboletas! Calma, calma, Tini Ai, já vi que não vai ter ajuda desse lado aí Deixa eu ver o que é que pode ser Posso ser grande ou pequeno Não sou redondo nem quadrado Mas para me usarem, preciso ser quebrado Vai, 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 vai Oh, vou Enter Isso! Ah! É isso! É isso, velosa! Beleza, pode é nossa, pode é nossa! Aqui, aqui é o primeiro O primeiro já foi resolvido Vamos pro segundo Eu trabalho noite e dia Dando volta sem parar Mantendo o mesmo ritmo Pois não posso me atrasar Será que essa você sabe, Aldo Vico? Não! Tira aí! Tira de cabeça! Joga sério! Joga sério! Isso não dá, viu? Oh, ajuda! Deixa eu ver Olha, eu trabalho noite e dia Dando volta sem parar Mantendo o mesmo ritmo Pois não posso me atrasar Tic tac tic Relógio! Enter Isso! Isso aí, beleza! Tô muito bem, tô muito bem! Tô muito bem! Aí, acertei! Agora só falta mais um enigma Vamos ver Sou o astro do espetáculo Fruto da raça e da destreza Sempre faço uns pularem de alegria E outros chorarem de tristeza Quase! Nossa, mas que difícil Quase! Já sei! Cebola Ah! Nus! Não é Passei longe Eu vou tentar outro Deixa eu ver Virou! Passou! Injeção! Enter Não tá dando certo! Última chance! E agora? Ai, o que será que é? Agora vai! Deixa eu ver Sou o astro do espetáculo Isso! Fruto da raça e da destreza Vai com raça! Sempre faço uns pularem de alegria E outros chorarem de tristeza Isso! É o quê? Gol! 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 É gol! Isso! Gol! Ah! Ah, não, não Foi anulado! Acertei! Não, não, não Nem comemora, nem comemora Anulado, tava impedido Acercavamos! Minha experiência e a minha expertise E também, dando todo o meu talento aí Pelo time e por você Ai, perdi a paciência, Ludovico Dá licença, peraí Você não entende nada de... Deixa eu ver quando é que eles vão entregar Isso é mais legal Já vão entregar? Agora mesmo! Encomenda para a senhorita Doroteia! Caramba, caramba, boletas A entrega é eficiente mesmo Vai, 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 vai Pela porta é mais fácil Abraí nada Aqui! Ops! Nossa, que Ludovico! Tá, pronto Aqui, ó Pronto Aqui, ó Aqui, ó Tá aqui Aqui, ó Tá aqui Tá, 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 tá bom Ludovico! Abre! Eu não consigo, eu tô muito nervosa Tá, então vamos adiantar Puxa a cordinha, é só laço Opa! Ó, pronto Tá aberto? Vai, vai Pode abrir o papel Minha mãe tem emoção Eu não consigo, eu tô muito nervosa Ai, eu tiro, eu tiro Ai, uma caixa, Ludovico, uma caixa Vou aproveitar a embalagem Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Tá, 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 tá bom Eu não consigo abrir, abre Ui, caramba, ó Tadá! E aí? Eu não acredito O quê? Eu não acredito Ludovico! Que historique? Olha isso, Ludovico! Ludovico, você tá vendo isso? Não, eu tô vendo você assim Você... Isso aqui sabe o que é? Não Isso aqui é um espelho que já vem com bigode, ó Ó Dá licença, deixa eu dar uma olhadinha aí Espelho comigo Que legal! E é legal porque você pode brincar, você pode colocar na sua sobresenta Ai, caramba, caramboletas! E o espelho com bigode? É, não é super útil Nossa, é super útil! Ai, que legal! É incrível, hein? Então deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Tem mais ainda? Não acredito Olha, é uma caneta, que bom Caneta é... Canetex, a caneta da moto Nunca ouvi falar, tô meio por fora Nossa, Ludovico, não me faz passar vergonha, desatualizado Isso aqui é aquela caneta pra escrever em casca de banana Escre... Pra que que alguém escreve em casca de banana, Doroteia? É muito legal! Não, porque todo mundo tem Eu também tava querendo ter Porque ela é super útil Ela escreve na casca da banana Pra enfeitar a banana lá na fruteira Nossa, eu não sei nem o que dizer Tô sem palavras mesmo, assim Muito legal! Opa! Tem mais coisa aqui, deixa eu Mais coisa ainda? Que bom, hein? Olha o papel roça E pra que que é esse aí agora, hein? Eu não faço a menor ideia Deve ser um papel mágico Peraí, deixa eu ver Tá escrito... Letrinhas! Olha, que bom, não é? Tá escrito assim, olha Socorro! Socorro? Somos prisioneiros da inútil fábrica de inutilidades E obrigados a trabalhar dia e noite sem descanso Sem férias e sem salário Por favor, nos ajudem Assinado Atenágoras E Josefina Caramba, caramba, boleta Isso é muito sério Essas pessoas aí Elas estão sendo feitas de escravas Lá na fábrica de inutilidades Nossa, Ludovico Eu nem sabia que isso ainda existia Inutilidades? Não, não, Ludovico Escavos e coisas assim Pois é Pois é Ludovico Oi? Eu tomei uma decisão É? Eu tenho certeza que foi o destino Que enviou esse papelzinho pra cá Dá licença Foi o destino que foi Mas foi o destino E? E nós vamos até a fábrica de inutilidades O quê? A gente vai pra fábrica de... Mas pode ser um pouquinho perigoso Eu tenho a impressão aí Durante... Você é lagomão de ser medroso, Ludovico Nós vamos até a fábrica de inutilidades E vamos salvar Atenágoras e Josefina Da escravidão Tá certo Tá combinado Bom, então Tá combinado Então É um Pelo outro E é outro Pelo uns Caramba, caramboletas Será que nós vamos mesmo conseguir libertar Os dois prisioneiros Lá da fábrica de inutilidades? Bom, eu só tenho certeza de que Eu tô com muito medo Mais ou menos Bom, não perca a continuação dessa história Daqui a pouco No próximo bloco Oi, pessoal Sabe o que é? No bloco anterior A Doroteia ganhou um kit de produtos Prisioneiros da fábrica de inutilidades Só que dentro da caixa Havia um pedido de socorro E agora Eu e a Doroteia Vamos iniciar uma grande aventura Uma aventura e tanto Pra libertar Os dois funcionários Mantidos como prisioneiros da fábrica Será que a gente vai conseguir, hein? Bom, aguarde Ludovico Eu tomei uma decisão Ah, é? Nós iremos até É, a inútil fábrica de inutilidades Não, não, não Dá licença Nós iremos até Caramba, não é um pouquinho perigoso, Doroteia? Ludovico Oi A gente precisa ir Porque a gente precisa salvar O Atenagoras e a Josefina Da escravidão É Tá combinado? Bom, então se é assim Tá combinado Então É um pelo outro É E é outro pelo um Isso Então É Bom, vamos Vamos, bora Ai Oi Oi Mas onde é a inútil fábrica de inutilidades? A inútil fábrica de... Ih, caramba Clamantes, eu não sei Ah, mas na embalagem do produto Deve ter o endereço da fábrica Ai, como eu tenho orgulho de você Não é nada, não é nada Vamos logo, vamos logo Ludovico, onde está o papel? Onde está? Eu guardei, não é? Eu ia até dobrar, mas você não deixou Porque estava com pressa Olha aí, olha, tem mesmo Olha aqui O endereço é Avenida dos Tratantes 171 Quintal Industrial É lá Então, excelente Vamos logo, vai Vamos, vamos, vamos Vem, 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 vem Ai Ludovico Que? Ixi, é longe É longe? É mesmo Ah, não, mas de trem bala A gente chega rapidinho Ai Então, vamos Ai Ludovico Que trem que a gente pega? O trem bala de tutti-frutti Ou o trem bala de menta É... O trem bala de morango? Então, vamos Ai, o de morango é por aqui É por aqui Ai Ai, gente, desculpa Desculpa, ela está distraída Eu? Por favor Trabalho, trabalho Trabalho, trabalho Sem parar De dia e de noite Não posso descansar Com febre ou gripado Não paro pra espirrar Trabalho, trabalho Meu lema é trará lá Trabalho, trabalho Trabalho sem parar De dia e de noite Não posso descansar Duruteia Devagar Isso Passando a bola Passando a bola Ai, doido José, você deve ser o Atenagoras e a Josefina Sim, somos nós E esse aí que veio com você, quem é? Quem? Ah, esse aqui é o meu irmão É o Ludovico Passa a bola Passa a bola Faz o cruzamento e cabeceia Ah, não, deu chiado agora Desculpa, pera a sua foto Vai, Timmy Vai, Timmy Fala mais baixo É, Timmy Joga por baixo a bola Joga por baixo a bola, Timmy Onde é que foi? Opção, opção É, tira O que é? A gente não pode falar muito alto Agora não chamar a atenção do... Poderoso patrão Ele fica ali o dia inteiro parado Ali contando Dinheiro, moeda De ouro em funfa Se por um acaso Ele desconfiar que a gente está aqui De babinho Ao invés de trabalhar Eu nem sei o que ele pode fazer com a gente Não, mas, não é desculpa Isso aqui é a final de campeonato Eu estava ouvindo o jogo E eu fico emocionada Porque... Nossa, então Você deve ser o Atenagoras É, realmente É muito prazer E você... Eu sou a Josefina Claro que sim Eu sou o Ludovico, viu? Eu sou o irmão da Doroteca Essa é a menina de cabelo verde Com duas bolotinhas Que está olhando... O que é isso, Doroteca? É uma perguntinha Isso aqui, por acaso O famoso Pirulito vizinho Claro, querem um Tem bastante aqui Obrigada, obrigada 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 de qualquer maneira, né? Ei, gostou, Ludovico? Eu não sei Esse aqui não tem gosto de nada Ludovico, é por isso que é muito legal Porque você tem que usar a imaginação Pra sentir o sabor Aí ele vai ter o gosto que você quiser, entendeu? Eu vou ter que imaginar o sabor do... Nossa, que... Que pirulito inútil, hein? É tipo assim, ó Esse aqui, ó Tá com gosto de... Ah, com gosto de abóbora Você tá falando de abóbora E a gente entrou, hein? Olha, a gente não veio aqui pra chupar pirulito A gente veio pra salvar o Atenagoras e a Josefina Ah! É verdade, né? Então, peraí, com um momento eu vou dar essa massagem Então, vamos, Josefina Vamos nessa Atenagoras Não, 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 não Nós não podemos ir Não, pode, pode, pode Pode sim, pode sim O portão tá aberto Não tem ninguém olhando Agora a gente vaza, a gente foge E agora? Nós não podemos fugir Ah, não O poderoso patrão Lançou uma maldição sobre nós Que nos mantém presos aqui na linha de produção Dia, noite, noite, dia Nossa, é uma maldição, né? É, nós não podemos descansar nem cinco minutos Ficamos aqui o dia inteiro trabalhando Ah, vocês ouviram isso? Não, não ouvi nada, não Aonde? A gente tá vindo ali, da sala do poderoso patrão É rápido Se escondam, rápido Se esconde, esconde É pra esconder, 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 esconde De dia e de noite não posso descansar Com o vento gripado não paro pra esfriar Trabalho, 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 trabalho O poderoso patrão não notou nada Podem sair no esconde Ah, pode Vamos pro ataque Vamos pro ataque Oi Tira Ah, já, já Já o homem já foi Deu certo Ai, rei, dá licença Eu tenho uma pergunta também Se vocês estão sob o efeito dessa tal maldição, né? Desse feitiço aí Como é que a gente vai ajudar vocês? Mas é por isso que nós mandamos um pedido de ajuda Dentro do kit do ganhador da promoção Claro Nós sabíamos que o vencedor teria que desvendar Três enigmas difíceis E esse dom em desvendar o enigma É que pode nos salvar Sim E para nos ajudar Vocês vão ter que entrar Escondidos Na oficina Do véio da bigorna Que história é essa? De véio da bigorna Que é isso? É um antigo habitante do quintal industrial Sim Ele é um ser malvado Muito perigoso Muito perigoso Ai, tá Dá licença Então até não sei se você reparou Ele acabou de falar que Ela falou que é malvado E perigoso Eu ouvi Tá tudo tranquilo Fica calmo Fica calmo Tá tranquilo O que a gente vai ter que fazer? O quê? Vocês vão ter que achar o cofre Abrir E pegar um papel com as palavras mágicas Capazes de quebrar a maldição Que nos mantém presos aqui Na inútil Fábrica de inutilidades Tá Tá fácil Não Não é tão fácil Não é Pra abrir o cofre Vocês tem que desvendar o enigma Tá, filha Não é fácil Então vamos fazer assim Vamos adiantar um pouquinho Fala logo qual é o enigma A gente já vai decifrando Esse aqui é o problema O quê? Meu querido Ludovico O enigma muda Cada vez que o cofre é aberto Ai, ai, ai Só um minutinho Olha por esse ângulo Parece que realmente Definitivamente não é tão fácil É bem difícil É, digamos um pouco difícil É bem difícil Inclusive, já que é difícil Eu queria falar a respeito Do tal do velho da bigorna O quanto assim Ele é tão malvado e perigoso É, é só um minutinho Entra até vocês Não importa Importa? Nós viemos até aqui Pra salvá-los Pra salvar você Atenagoras E você, Josefina É isso mesmo Nós vamos lá Nós vamos? É Mas é claro, Ludovico Vamos até a oficina Do tal velho do bigode Da bigorna Ele falou Que seja Então vamos, Ludovico Vem Ah, não, só um instantinho Eu preciso me manter a toalha É o jogo, querido Agora vamos Vamos, vem Até já Adeus Adeus Boa sorte Adeus Adeus Vem, Ludovico Isso Vai, vai, vai Tô indo Vai em frente Tô indo Isso, avançando, avançando Já avancei Já tá certo aqui Não tem ninguém É certo Tudo juntos, time Todos juntos, time Não, só nós dois mesmo Não, vai, vai Isso, vai Direto Um cruzamento ruim Tem que ser Tem que ser Tem que estar Não, Ludovico Oi Tira O que é que é Ai, caramba Caramboleta Tadam E aí, e aí Qual a novidade E aí que parece que tá vazio Não tem ninguém Ai, ainda bem O que eu menos queria nesse momento Era encontrar o tal do Malvado e perigoso Velho da bigorna Ai, ai, ai Então vamos aproveitar Ah, que ele não tá aqui Vamos procurar o cofre Então vamos logo Sim, sim, sim Conversa, vamos procurar o cofre Rapidinho Não, é, é, busca a descrição Só se tiver Ai, que lindo Olha a ferramenta É, não, mas Vamos ver o cofre, o cofre, o cofre Ah, olha aqui Será que tá aqui? Não sei O que é isso? Vamos ver, vamos ver, vamos ver Nossa, e aqui Olha É, não tá aqui não Não Não, não, aquele buraco ali O que é isso? Nossa Isso, gente Caramba, caramboletas Onde é que ele vai esconder o cofre? Entendeu bem, hein Não é possível Nossa, realmente Definitivamente Eu não faço a menor ideia De onde estende esse tal cofre Caramba, caramboletas Olha A estante A gente não procurou na estante Você procurou lá? Não Nem eu Então vai lá procurar Que eu fico vigiando Eu vou Vou vigiar Tô vigiando Vai lá Eu vigio enquanto você Isso Nossa, quanta coisa É uma roda Isso aí Pinto Chuta Chuta Cruza Vai a gol Para fora Que coisa Não é possível Presta atenção no jogo Ludo Bico Ludo Bico Mentira O que que foi? Você tá gritando Eu tô Eu tô Eu tô gritando Tá Então você também Fala baixo Ai, eu tô nem percebendo Ludo Bico Véia, de repente Vai que aparece aqui O tal do velho do bigode É velho da bigorna É bigorna Ela quer fazer bigorna É, quem foi? Eu tô, tu tá fez a mesma coisa Será que você tá trocando sempre pra ter Não vai ser a bia Ou é bingala Bigorna É aquele negócio Que bate, aquele negócio É mate Malditos invasores O que é que vocês estão fazendo Na minha oficina E ainda por cima Do lado do meu copre É, é Copre? Ah, achou Minha cora duroteia O que é que a gente faz? Eu não sei Quem são essas duas pessoas Dos cabelos verdes Aposto que querem pegar O papel que eu tenho guardado No meu cofre Pra entregar pra aqueles dois Da inútil fábrica De inutilidades Mas que ousadiga Querem saber o que eu vou fazer Com esses dois ladronzinhos? Então não percam O próximo episódio de O Poderoso Patrão Aqui No Era Uma Vez No Quintal Não percam Legenda Adriana Zanotto